O Servidor Público Federal que executa atividades em contato com substâncias radioativas e ionizantes tem direito ao total de horas extras que superem a jornada de 24 horas semanais. Esse entendimento é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a um servidor da Comissão Nacional de Energia Nuclear o direito de redução da jornada de trabalho para 24 horas semanais, mas limitou o pagamento retroativo pelo serviço extraordinário a duas horas por dia. A limitação de horas extras foi definida pelo TRF-2 ao interpretar o artigo 74 da Lei 8.112 de 1990, segundo o qual o serviço extraordinário só é permitido para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite de duas horas por jornada. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do servidor e reformou o acórdão. O relator à época, desembargador convocado Manuel Erhardi, apontou que a posição do TRF-2 contrariou a jurisprudência do STJ, para o qual o pagamento integral das horas extras realizadas pelo servidor exposto à radiação é uma forma, entre outros objetivos, de evitar o enriquecimento indevido da administração pública. Ao citar os precedentes do tribunal, o relator explicou que, nessas situações, a redução da carga horária para o máximo estabelecido em lei decorre do reconhecimento judicial de excesso de jornada, de modo que, antes da decisão, o servidor não tinha a opção de deixar de cumprir o regime estabelecido pelo poder público. Assim, segundo Manuel Erhardi, impõe-se que seja afastada a interpretação literal do artigo 74 da referida legislação.